O coração de vocês aí, tiver doendo que nem o meu, saber de meu filho, avisa pra gente, não deixa a gente aqui ficar agoniado, sem poder dormir, sem poder comer. Este pai está vivendo mais um dos piores momentos da vida dele. Um dos filhos, Gabriel Santos Macedo, de 17 anos, está desaparecido desde sábado, 11 de junho. O caso aconteceu em Tapetinga, no interior da Bahia. Já fui em hospital, já andei por essas beiras de rio aí, tudo aí, à procura dele, e não tenho contado o êxito. Então, eu já falei com a polícia aqui, e quero que a polícia me dê uma resposta disso aí, que eu quero meu filho, eu quero meu filho, eu vivo muito. Gabriel foi visto pela última vez em um quiosque, aqui, no residencial Moacimoura, quase 11 horas da noite. Ele usava blusa verde, com detalhe preto, short preto e sandálias havaianas, com azul. A polícia civil, responsável pelas investigações do caso, quer saber quem estava com o rapaz e para onde ele foi. Segundo o senhor Evandro, Gabriel é usuário de drogas, porém, nunca fez mal pra ninguém. Inclusive, estava estudando. É um menino bom, educado, ele não é ladrão, não é estupador, ele nunca fez mal a ninguém. Então, traz meu filho de volta, pelo amor de Deus, a mãe dele não está aguentando, a mãe dele é doente, eu sou bem, sou uma pessoa doente. Ano passado, eu perdi minha filha no acidente de carro, e agora, com esse menino assim, nós estamos sem saber o que fazer. Está perigoso de ter, dá um derrame em mim aqui, eu caí no chão aqui, sem resolver nada. Nessa sexta-feira, uma equipe do SI, Serviço de Investigação, realizou diligências, mas ainda não encontrou o rapaz. A dor do pai é imensurável. O corpo do menino, fala onde está, para nós irmos buscar, para nós enterrar. Deixa meu filho assim não, deixa a gente agoniado assim não, gente. Quem você souber aí alguma coisa, fala pra gente, fala pra gente, alguém que você souber alguma coisa aí, meu povo. Eudo Mendes para o site e repórter.